O ditador Ortega acaba de ameaçar jogar os podres do Lula no ventilador. Meu amigo, não sei se você viu a fala do ditador Ortega, o antigo amigo do Lula. Ele simplesmente jogou na cara do Lula e disse que tem mais podre e olha que ele pode contar. Eu e você, a gente vem falando bastante da Venezuela e a gente vem conversando bastante sobre isso. Quanto podre o Nicolás Maduro, Ortega e todo esse pessoal do Foro de São Paulo deve saber sobre Lula que a gente ainda não sabe. Vocês já imaginam isso? Pessoal, não é pouca coisa não, hein? Deve ser muita coisa. Porque você reparou que o Lula ficou quietinho? Você reparou que o Lula não brigou? O Lula não falou nada, ele botou o rabinho entre as pernas e deve ter começado a tomar cachaça e não parou até agora? Você pode ver, porque normalmente o Lula iria revidar, iria xingar, iria fazer alguma coisa. Mas o Ortega ameaçou. Ele ameaçou expor o Lula. Ele ameaçou jogar todo podre, né? Então ficou difícil, porque ele falou várias coisas pesadas e depois falou, eu tenho mais. Então é muito interessante essa briga. Vamos entrar nessa treta aí também. O Zé Farinha resolveu ir para a igreja. Não estou brincando. Eu não estou brincando. Eu só não sei o que é pior. Se é o Zé Farinha ir para a igreja ou um pastor de uma igreja. Aceitar o Zé Farinha na igreja e fazer essa palhaçada, esse showmício, né? Porque é uma coisa assim de outro mundo. Mas é disso que nós vamos falar hoje. Eu sou o Fábio. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no nosso canal. Dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque nós precisamos vencer esse Brasil. E para a gente vencer, nós precisamos mostrar os ditadores e mostrar que Lula é um deles. Não é isso? Vá no comentário. Bota o seu comentário. Aí, pessoal, se você puder, aqui assim, tem ali um valeu. Se você tem condições de ajudar o nosso canal para que a gente venha e não comprar as coisas, pagar as contas, aqui tem um botão do valeu. Vai ali perto desse coraçãozinho. Dá um valeu para a gente que eu vou responder todos os seus valeus. Fábio, eu estou sem dinheiro, estou com problema. Sabe que o Lula é presidente. Vai lá, escreve valeu. Bota valeu. Mas todo mundo bota um valeu aí para a gente ver. Valeu? Vamos lá. No valeu, hein? Não esquece, não. Manda um valeu para a gente aí. Vou responder todos que derem um dinheiro ali no valeu. Vamos lá, galera. Olha só isso aqui. Está preparado? Está preparado? E lembrando, nós estamos nos rumos aos 300. Todos os dias a gente tem uma meta de chegar a 300 reais. Então, se você puder dar um valeu, dá ali para a gente chegar. Vamos lá. Olha lá, pessoal. Sem muito lero, lero. Bom dia aí, meus queridos. Agora são 6 horas e 3 minutos da manhã. Sejam todos bem-vindos. Olha aqui, pessoal. Olha o ditador amigo do Lula. Olha o que ele tem atrás dele, cara. Aquele cara de chapéu ali, não sei quem é não, mas o outro é o Chaves, né? Vamos lá. Olha isso. A forma em que ele te comportou, Lula, ante a vitória. Eu vou traduzir para você. Eu sei que está escrito ali legendário, mas muitas pessoas dirigem, outras pessoas estão ouvindo no ônibus, então não tem como ler, tá? Então eu vou traduzir porque é em espanhol. Então ele falou aqui que ele está... Vou botar aqui no começo para traduzir agora para você. A forma que tem se comportado o Lula Sobre a vitória do presidente legítimo da Venezuela Sobre a vitória do presidente legítimo da Venezuela de uma forma vergonzosa. Uma forma vergonzosa. 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 Repitindo as consignas de do pessoal dos Estados Unidos, dos americanos, dos europeus, dos governos arrastrados da América Latina. Os governos puxados da América Latina. Os governos puxados da América Latina. Ou seja, ele está repetindo tudo aquilo que os americanos, os europeus e os governos arrastados da América Latina. Está puxando o saco, Luna. E não me diga que... Olha, e não me diga que seus governos foram extraordinários. Olha, olha o ditador jogando a verdade. As gestões foram extraordinárias. Sim, foram extraordinárias. Em alguns campos... Foi extraordinário em alguns lugares. Quando fui presidente pela primeira vez. E quando fui presidente pela primeira vez. E quando fui presidente pela primeira vez. Mas lembre-se... Os alborotos, os escândalos, os lavajatos. Os escândalos da lavajato. Lembre-se, Lula. Teu governo foi um pouquinho bom aqui e ali, mas lembre-se dos escândalos da lavajato. Tem muito brasileiro que esqueceu. Acordate bem de tudo isso. Você lembra bem de tudo isso, Lula? Aparentemente. Então, aparentemente, não foram governos muito limpos. Uau! Lula, o seu governo não foi muito limpo. Olha, o ditador de bosta, você dizendo que o governo dele foi muito limpo, o governo dele não foi limpo at all. o governo dele foi muito sujo, tá? Foi um governo muito claro, muito limpo. Acordate, Lula. E você poderia... Você tá lembrando, Lula? Seu governo não foi muito claro, não foi muito limpo. E eu poderia mencionar muitas outras coisas, pessoal. Que outras coisas são essas que o ditador Ortega poderia mencionar que ele não quer? Quais são os podres que o Ortega tem? Quais são os podres? Por que você não pode dizer que o Lula não soltou ainda a mão do Maduro simplesmente por qual motivo? Ah, mas ele tá neutro. Sim. Por que que não abraçou o Maduro? É complicado. Vamos lá. Se você quiser que eu te respeite, me respeite. Lula. Se você quiser o respeito do povo bolivariano, o povo bolivariano respeitar a vitória do presidente Nicolás Maduro. Respeite a vitória do presidente Nicolás Maduro. Brasil. Brasil é gigante da América Latina. É gigante. É gigante da América Latina. É gigante. O gigante. Mas com esse governo... Mas com esse governo Lula... O que você tem de Lula? Não é gigante bom. Não é um gigante bom. É Goliat. E Golias querendo acabar com Davi na América Latina? Querendo arrasar com Davi na América Latina. E não vai poder fazer Lula. E não vai poder fazer. Não vai poder fazer. É um governo gigante que não é bom. E é o Golias querendo acabar com o Davi da América Latina. Rapaz, eu quero mais que eles briguem. Sensacional. Ô, ditadorzinho, Ortega, cara, abre o bico, mano. Fala pra gente aí. A gente quer saber quais são os podres que você conhece do Lula. devem ser muitos podres. Mas é muito podre. Me lembro do Daniel, o codinome Daniel. Quantas vezes o Lula deve ter ido lá pra Cuba. E lá em Cuba deve ter ficado naqueles hotéis. E você sabe o que acontece, né? Então eu gostaria de saber que podres são esses. Cadê os podres que a gente ouve? Mas isso aqui é demais. Então chamou o Lula de sujo. Diz que Lula tem um governo que não era limpo. Falou que o Brasil é um gigante que não presta. Falou que tem o Lula o escândalo avajado. Falou que tem mais podres ainda. Você arrasgou, rasgou o Lula todo. Arrebentou tudo. Com certeza o Lula deve ter tomado duas garrafas de cachaça pra conseguir dormir no dia de ontem. Porque foi difícil. Foi difícil ele engolir que o amigo ditador o amigo dele, o ditador Ortega simplesmente o rasgou. Eu vou dizer pra você, cara, eu fiquei, deu até uma alegria, parecia comédia, né? Parecia comédia, você torcendo pros dois se baterem e não ter ninguém vencedor, né? Que não tenha vitória, que se bata aí um com o outro e fique tudo por aí mesmo, né? Aqui nós temos uma matéria que fala um pouco sobre isso. Vamos lá. E pra gente voltar, já vamos voltar a falar do Zé Farinha. Sabe quem é o Zé Farinha? Quem é o Zé Farinha? Bota no comentário aí quem é o Zé Farinha. Lula se rebaixa ao exigir atas de eleição da Venezuela, diz o ditador Ortega. O presidente da Nicarágua, presidente não, o ditador da Nicarágua, o frente sadinicista à libertação nacional de esquerda, criticou nessa segunda-feira o posicionamento do presidente Lula e Gustavo Petro da Colômbia em relação às eleições venezuelanas dia 28 de junho. A oposição acusa fraude nas eleições de Nicola Maduro, Partido Socialista Unidos à Venezuela Esquerda. O nome do partido é Partido Socialista Unido à Venezuela Esquerda e o Barroso diz que o Maduro é de direita. Ah, meu Deus. O líder sandinista aliado ao chavista afirmou que Lula se rebaixa ao exigir as atas eleitorais do eleito presidencial venezuelano e chamou Petro da Colômbia, Colômbia humana esquerda, de podre por estar supostamente competindo com petista para representar interesse dos Estados Unidos da América Latina. Rapaz, o cara ficou pia da vida, xingou todo mundo, mas você vê, o que acontece quando você tem uma ditadura e você tem vários ditadores. Hoje nós temos aí e todos os ditadores são amigos do Lula. Você tem o Lula é amigo do Maduro, o Lula era amigo do Ortega, o Lula amigo do Putin, o Lula amigo de todos os ditadores, o cara do Irã e tal. E o maior problema é que nós durante a campanha eleitoral, nós não podíamos dizer isso. Cara, você já parou para pensar nisso? Eu fui proibido de dizer o óbvio. Eu vi que ontem o Nicolas Ferreira recusou um acordo porque eles queriam fazer um acordo porque eles estavam processando o Nicolas porque o Nicolas chamou o bandido de bandido. E aí a injustiça brasileira quer dizer que você não pode mais chamar bandido de bandido. Então vamos fazer um acordo e tudo morre por aqui. O Nicolas não aceitou o acordo e ele falou eu prefiro chegar na Suprema Corte do que concordar com isso porque não é possível que a gente não possa chamar um bandido de bandido. E digo mais, quando você chama o bandido de bandido você está sendo tendo respaldo de todos os juízes que o condenaram e foram vários juízes as pessoas falam ah, mas o Moro cometeu erros blá 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 e os outros 11 juízes todos cometeram erro? Então cabe totalmente o argumento deles. Então foram vários juízes que concordaram com tudo isso. Vários juízes. Então bandido é bandido mas foi o que o Nicolas falou mas você sabe como é que é o Brasil o Brasil não tem justiça e acontece essas coisas. Aqui a gente vai ver o Zé Farinha você vê né chegou ano de eleição cara começa a acontecer essas coisas aqui sonhando de eleição cara olha isso aqui tente não rir olha o Zé Farinha ô menino bota o dedo no nariz assim não perto dele não porque fica dá problema faz isso não faz isso não não faz esse gesto perto do Zé Farinha não senhora não faz isso porque vão pensar que a senhora está insinuando alguma coisa vocês estão vendo pessoal olha o dedo dela aqui olha o dedo dela olha lá não faz isso não senhor não faz isso não vamos lá vamos lá o que ele fala olha só isso aqui não entendi nada o senhor seja real dos nossos dias e que tu venha senhor de uma forma poderosa criar os baixos e paz Senhor Senhor Deus Deus rapaz isso aqui meu Deus olha olha como terminou o vídeo cara olha olha ali não sei se vocês conseguem ler olha aí eleição 20 e 24, evangélico, Boulos defende aborto legal e resgate os usuários de drogas. Olha isso, pessoal. Olha isso aí, pessoal. Ele na igreja. Eu não sei o que é pior, né? Eu não sei se o pior é o Boulos estar na igreja ou que o pior de tudo isso é um pastor aceitar o Zé Farinha na igreja. Ô, pastor, não é possível, pastor. Estava todo mundo ali com máquina fotográfica e câmera para fazer essa propaganda eleitoral que o Boulos esteve na igreja. Poxa, quantas vezes... Aquela pergunta, né? Pessoal, a pergunta de hoje, pergunta difícil, hein? Vamos lá, pergunta difícil para todos vocês. Vou tentar fazer uma pergunta difícil todos os dias para vocês. Vamos lá. Pensa aí, preparado, preparado? Vamos lá. Quantas vezes por ano os políticos de esquerda vão à igreja? Vai lá, bota no comentário. Quantas vezes por ano o político de esquerda vai à igreja? Resposta. Quatro vezes por ano. Outra resposta. Ano de eleição, qualquer ano. Só ter eleição que ele vai. Rapaz, não tem nada... Olha, nada converte um esquerdista mais do que ano de eleição. Todo ano de eleição, você vê essa cambada de esquerdista vagabundo, indo para as igrejas fingindo que são cristãos. É uma coisa assim que você fala... E sabe o que é o pior? Como eu falei, o pastor aceita fazer essa propaganda, né? E pior ainda, tem gente que acredita. Tem gente que acredita que o Zé Farinha entregou a vida a Deus. O cara nem sabia onde ele estava. Você viu o cara todo assim... desconfortado. O cara ali estava assim... Não conseguia ficar ali. Não sabia cantar as músicas. Não sabia onde ficava. Estava ali só fazendo... Pô, deixa eu tirar uma foto aqui. As três, quatro fotos. Deixa eu sair antes que comece a palavra. Antes que o pastor comece a ler a Bíblia, deixa eu sair porque eu vou pegar fogo aqui. Ou será que desgraça vai acontecer? Mas deve ter saído, né? Tomou as fotos ali, mandou as fotos geral e já saiu já e tudo de boa, né? Vou botar uma foto aqui. Pum, 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 pum. E aí, como você pensa que as coisas não iriam piorar, né? Você fala, pô, não é possível, né? Pior que está, não fica. Pessoal, sempre pode piorar, tá? Ainda mais no nosso Brasil. Olha só isso aqui. Olha isso. Não sei se você assistiu isso aqui. O Boulos, junto com Lula, decidiu cantar o hino nacional com linguagem neutra. Olha só. Tenha paciência. Olha isso. Entre outras mil és tu, Brasil, ó, Padre amada, desfiles desde solés, mãe, gentil, Pátria amada, Brasil. Brasil. Mano, que desgraça foi essa? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Todes é o meu os ovos, né? Todes é o meu ovis. É pra que eles entendam muito bem. Todes é meus ovis. Que coisa ridícula. o negócio é tão ridículo que o esquerdista, ele decidiu tirar. Ele decidiu tirar. Ele tirou, apagou o vídeo. Tão ridículo que ficou. Como falei, todes meu ovis. Que coisa ridícula. Agora eu só não sei qual que é pior. Se é a linguagem neutra ou a voz da mulher. Meu Deus do céu, é uma que voz. Cara, que mulher desafinada. O negócio foi muito desafinado. Foi aquele tipo de escolha, né? Aquele escolha sem mérito. Pegaram aquela pessoa por causa daqueles motivos que você sabe, né? Sem mérito. Pega aí. Ah, não sabe cantar direito, mas tem. Ah, entendi, entendi. Tem aquela qualidade, entendi. Então bota pra cantar aí. Aí tem. Desafinado total. Meu Deus do céu, destruiu o hino. De acordo com a jornalista da CNN, a bandeira brasileira está escrita independência ou morte. Esses são os jornalistas, os jornalistas da CNN. A bandeira brasileira, como a bandeira brasileira diz, independência ou morte, tá bom? Ah, meu Deus, tem que rir. quem vive no Brasil tem que rir. Aqui, pessoal, eu vou dizer pra você, eu não sei o que, eu vou mostrar esse vídeo pra você, eu peço até desculpa, tá? Eu peço desculpa, mas eu tenho que mostrar esse vídeo aqui pra você. É o Zé Farinha, mais uma vez. O Zé Farinha hoje, né, tá pegando. O Zé Farinha foi à igreja, o Zé Farinha cantou o hino nacional do Todes, e agora o Zé Farinha vai dar uma lição de moral ao Pabllo, Pabllo Marçal. Olha isso aqui. Ele diz que nós temos um lado um candidato que ganhou a vida dando golpe de banco, e olha ele, ele não, ele é diferente. Aqui nós temos um outro candidato que ganhou a vida como professor. Ai, meu Deus do céu, mano, eu tô te ensinando. Ele ganhou a vida como professor. Lembrando, cara, que o Zé Farinha, ele foi exorcizado com a carteira de trabalho do Pabllo. O Pabllo Marçal o exorcizou com a carteira de trabalho. Eu acho que o Boulos, eu acho que o Zé Farinha nunca teve uma carteira de trabalho. Ah, meu Deus, a gente tem que ir pra não chorar, pessoal, mas não tem outro jeito. Tem que ir pra não chorar, porque Brasil não é pra amadores, né? A gente tem que ver. Olha só, num vídeo só, nós vimos envergonhando o Lula, Lula passa vergonha, Lula é humilhado, Lula é pedrejado. Aí nós vamos ao Zé Farinha. Num vídeo só, o Zé Farinha vai à igreja, o Zé Farinha canta o hino do Todes, e o Zé Farinha diz que é professor, ganhou a vida sendo professor. Pelo amor de Deus, é pra gente rir durante a semana inteira. Galera, Deus abençoe a todos vocês, se você acha que mereceu um valeu, vai aqui, 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 dá um valeu e ajuda a gente a chegar aos 300 reais hoje. Se você puder ajudar, ajuda a gente aí. Deus abençoe a todos, tchau, tchau. Lembrando que tem um vídeo aqui agora, uma live junto com Lisboa, se você não assistiu, você pode assistir depois lá no nosso outro canal, no Fábio Tom, se você não assistiu. E depois, às 15 horas, nós temos a nossa live no Fábio Tom, tá? Deus abençoe a todos, tchau, tchau. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.